E nessa semana foi realizada a inauguração de uma agroindústria familiar em Vila Lângaro. Foi inaugurada no sábado, dia 22 de junho, a agroindústria de embutidos Pai e Filho, no município de Vila Lângaro. A história da família com atividade iniciou em 2015, quando o produtor Claudemir de Oliveira iniciou como parceiro de um produtor de suínos local. Mas foi em 2018 que a família optou por fabricar seu próprio produto com a ajuda do filho Eduardo. Em 2022, surgiu a oportunidade e o desafio de legalizar a produção por meio da agroindústria familiar. Em julho de 2023, sempre com o apoio da Ema Terascar e da Prefeitura, deu-se início a obra e a legalização. Atualmente, são processados, pela agroindústria, 1.200 quilos de carne suína a mês, divididos entre salame, tipo italiano, linguiça e outros subprodutos. A comercialização acontece sob a supervisão do Sistema de Inspeção Municipal, o SIM. O próximo passo será a adequação para a venda dos produtos para todo o estado do Rio Grande do Sul, por meio do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, o SUSAF. O nosso objetivo é conseguir o SUSAF para poder vender estadual, que hoje a gente é municipal e a gente só pode vender no município. Mas o objetivo é poder ficar estadual e vender para o estado inteiro. E quero dizer que hoje é um dia muito feliz para mim, talvez o meu dia mais feliz hoje. Quero agradecer de novo a todo mundo que ajudou, pelo apoio, pelo pensamento positivo. E a gente vai estar aí sempre para fazer união com o pessoal, ajudar. E o que eu puder ajudar todo mundo aí, eu vou ajudar. Cerca de 70 produtores de São João da Ortiga participaram do evento técnico Cultura da Soja, realizado no dia 26 de junho. O objetivo foi pensar a próxima safra, ou seja, alertar para os cuidados e os manejos que são necessários fazer neste momento. A promoção foi da Emater Ascar e da Prefeitura. O evento teve como palestrantes o engenheiro agrônomo da Embrapa Trigo, Leandro Vargas, que falou sobre o controle da buva e do caruru, que são plantas daninhas com potencial de reduzir a produção de grãos. Também da Embrapa Trigo, pesquisador José Eloir Denardim palestrou sobre práticas conservacionistas do solo, ressaltando a importância de um solo estruturado, com boas condições físicas, químicas e biológicas. Já o engenheiro agrônomo da Emater Ascara, Mauri Pivoto, trouxe em sua palestra informações sobre herbicidas hormonais, sua legislação e condições de uso.